O vento que faz duro, 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 duro Descinto o patroado no meu vento O vento que vem com a minha alma de cima Deixou a sua boca no meu dia a dia Desse visto de prazer e agonia Eu estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta dessa paz Encontrei no seu sorriso Qualquer coisa é...